Oi Ju, valeu pela participação, tem que se pegar mesmo com Deus, aliás, tem que se pegar sempre com Deus, tem muita fé e pedir proteção na hora que sai e na hora que chega de casa, porque se depender da segurança pública do nosso estado, nós vamos ficar reféns dos bandidos. Um abraço minha amiga! Olha Jax, você foi na ferida aí, é a propaganda também o G, é a enganação, é a cortina de fumaça. A Bahia está abandonada no que diz respeito à questão de segurança pública. Você falou bares, restaurantes, mas aquela pessoa que pega o transporte público de manhã cedo, aquela pessoa que chega do trabalho tarde, vive com medo, vive amedrontado. Então a gente não pode viver com essa sensação de insegurança. Então ó Jax, você está perfeito no seu comentário, mas a Bahia começa a virar a partir de 2 de outubro. Obrigado pela sua participação meu amigo. É verdade, Nilson, você tem coberto de razão, é a transferência da responsabilidade. Em vez do governo da Bahia assumir a responsabilidade com a segurança pública, ele prefere dizer que a culpa de Bolsonaro ocupa sempre de terceiros, nunca subindo a sua obrigação. Muito obrigado pela sua participação, mas tenha certeza que a partir de 2 de outubro a Bahia vira a página. Oi Dona Leda, obrigado por participar. Em Salvador é um caos. Eu já fui assaltado na porta da minha casa. Hoje se você ir no bar, no restaurante, você pegar um transporte público no início do dia, ou chegar em casa à noite, é a sensação de medo, inclusive fazendo mal à nossa saúde. A segurança pública deixou de ser prioridade para esse governo há muito tempo. Está lá em quarto, quinto plano e quem paga o preço, todos nós baianos. Mas tenha certeza que isso vai mudar. Obrigado Dona Leda. Oi Luísa, obrigado aqui por você estar aqui participando. Não é só na Paralela não, em Salvador todo. Cada bairro tinha um ônibus policial, existia a sensação de segurança, a presença da polícia, era muito importante uma viatura parada. Mas hoje esse governo preferiu desativar tudo e abandonar o pior. Equipamento público largado, dinheiro, desperdício público. Isso é um absurdo. Essa é a marca do governo da Bahia, essa é a marca do governo do PT no que diz respeito à segurança. Obrigado pela sua participação, minha amiga. Oi Nívia, muito obrigado pela sua participação. Compreendo a sua revolta, a sua gocha. Mas não são todos políticos que fazem isso. Se você me acompanha aqui pela rede social, recebe a minha participação, cobrando esclarecimento, se posicionamento, principalmente com relação à insegurança. A segurança pública hoje é um desastre na Bahia. Então você está certíssimo no seu argumento. Quero concordar com você, mas me acompanhe aqui um pouco mais de perto, me ajude a construir meu mandato melhor e muito obrigado pela sua crítica. Silvânio, muito obrigado pela sua participação. Muito importante você aqui na minha rede social, batendo papo, compartilhando, sugerindo. E concordo com você plenamente. O módulo policial era muito importante para a comunidade. A sensação de segurança, a presença do policial trazia mais tranquilidade para aquele bairro, para aquela localidade. Mas infelizmente, o governo da Bahia preferiu desativar tudo. E o que acontece hoje, total insegurança. Obrigado, meu amigo.